Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, trazendo conhecimentos com o potencial de levar a sua vida para um próximo nível, mas lembre-se da importância de pôr em prática isso aí para que você possa falar da sua própria experiência. Vamos então para a sacada quântica de hoje? Saiba que o seu comprometimento com novas compreensões sobre qualidade de vida é determinante para que você possa redirecionar a sua trajetória, tomando como norte o que o seu coração pede para seguir. Por isso, acolha amorosamente o que a ciência moderna aponta como caminho, porque você tem infinitas possibilidades de cura para o seu corpo, sua mente e seu espírito. Gente, nós nunca tivemos na história da humanidade tantos conhecimentos científicos favoráveis a que nós nos empoderemos como ser humano, a que nós reconhecemos a inteligência inata do nosso próprio corpo de se autocurar, a que nós reconhecemos, possamos reconhecer a nossa capacidade e a partir da nossa vibração dominante, ou seja, a nossa forma dominante de pensar e de sentir, como nós manifestamos o nosso mundo interior no nosso mundo exterior. Ou seja, a ciência está nos dizendo em alto em bom tom que nós somos criadores da nossa própria realidade, que nós podemos influenciar de maneira consciente a forma como os nossos genes se expressam, de forma que a gente possa ter uma super genética, uma genética que nos empodera de modo a acessar o nosso potencial humano de autotransformação, de autocura e capacidade de compreensão, ou seja, de ampliar a nossa percepção de forma a que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida digna, viver com propósito, alinhada com a nossa missão pessoal. Então, esse é o propósito desse trabalho que a gente faz, é a sacada de hoje. Convido a você exatamente para esse reconhecimento, esse mergulho, esse auto-mergulho, para que você possa acessar o que de melhor você tem. Então, reflita sobre isso, deixa a sua curtida se você gostou dessa sacada de hoje, deixa o seu comentário, compartilhe isso com outras pessoas. E se você é o tipo de pessoa que está em busca de levar a sua vida para um novo nível de compreensão, de percepção, eu convido você para participar da nossa próxima turma do curso Salto Quântico, que eu vou estar realizando em fevereiro de 2017. Será um prazer ter você conosco nessa jornada evolutiva de autotransformação, de autocura, de autoconhecimento. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá, tchau, tchau.